É que elas têm uma característica de colocar dúvidas nas pessoas, sabe? E não impor certezas, não catequizar, não é uma coisa assim messiânica. Coloca questões, dúvidas que são nossas. A primeira coisa que a gente fez, os primeiros dias, foi acabar com esse chavão do sexo, drogas, rock and roll. E a gente gravou Terra Gigante por causa disso, né? A Juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes. Depois a gente gravou outros Que Eu Digo Não Se Ninguém, pra matar esse restinho de rebeldia que podia ter no rock. Pra depois recriar ela, essa rebeldia, entendeu? Que a gente queria resgatar ela, mas a gente achava fundamental acabar com o ponto morto, entendeu? Que era aquela coisa passiva de, não, o rock é a liberdade, as pessoas assumiram aquilo, né? E de tanto repetir, elas falavam, mas não agiam assim, né? Então na nossa música a gente primeiro fez questão de ser o mais cético possível. Pra depois começar a plantar um pouco mais com a jogada de esperança. Que hoje em dia eu acho que domina legal o nosso trabalho, assim. O ceticismo não tá dando espaço à coisa da esperança no nosso trabalho. A crítica já nos chamou de... Ah! Um bando de gaúchos arrogantes e pretensiosos. Verdade. É tudo isso, isso é verdade. A gente é isso mesmo. Eu acho que, pô, o cara que não for arrogante e pretensioso não pode sair de casa, não pode querer se dedicar a nenhum tipo de arte. A arte é isso mesmo, é arrogância, é prepotência. A gente assina embaixo do que a gente faz. Tem garotas que vão até Manaus pra ver um show nosso. E coisas que eu nunca tive coragem de fazer na minha adolescência. As gurias fazem, os garotos também. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. E a banda é o de menos. É Engenhos Havaí, mas podia ser Mike Tyson ou podia ser Nadia Comanetti. A banda é um pretexto pras pessoas se reunirem. Quando eu descobri isso, minha vida mudou. Eu disse, uau, usem e abusem de Engenhos Havaí. Peguem, façam o que quiserem. Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia. O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades, de um país tão violento. Os muros e as grades nos protegem de quase tudo. Mas o quase tudo, quase sempre é quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido. É o quase tudo, quase sempre é quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial Entre sombras, entre as sobras da nossa escassez Um dia super, uma noite super, uma vida superficial Entre cobras, entre escombros da nossa solidez Nas grandes cidades, de um país tão surreal Os muros e as grades nos protegem de nosso próprio mal Levamos uma vida que não nos leva a nada Levamos muito tempo pra descobrir que não é por aí Não é por nada, não, 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 não pode ser É claro que não é, será? Meninos de rua, delírios de ruína Violência nua e crua, verdade clandestina Delírios de ruína, delírios de ruína Delírios de ruína, delícias, violência para vestir Fazer do ar, em armas, em brinquedo Medo de brincar e anúncios luminosos Morina de dormirá Um dia super, uma noite super, uma vida superficial Entre sombras, entre as sobras da nossa escassez Um dia super, uma noite super, uma vida superficial Entre cobras, entre escombros da nossa solidez Viver assim é um absurdo, como outro qualquer Como amar uma mulher, viver assim é um absurdo Nem dos ingresos Dos ingresos Conquidado